Renan tem 21 anos e assinou o contrato até dezembro de 2012. Ele estava no Corinthians, mas se destacou mesmo defendendo as cores do Havaí de Santa Catarina quando foi convocado pela seleção brasileira para um jogo amistoso. No Vitória, vai disputar a posição de titular com Douglas. Renan já fez exames médicos, testes físicos e foi integrado ao grupo que participa da pré-temporada. Renan já está integrado ao grupo e agora você vai conhecer um pouco mais desse jogador que veio para brigar pela posição de titular no gol do Vitória. Prazer, está vindo jogar num clube que nem o Vitória, tantas conquistas. Verdade, foi um ano bom, uma passagem boa pelo Havaí, tomando que a gente possa repetir o sucesso que a gente teve lá e repetir aqui. A estrutura, a história que tem o clube, Vitória, então o interesse muito grande do Vitória. Então eu procurei saber tudo sobre o Vitória e muitas pessoas deram boas informações. Então, também o presidente foi até São Paulo, a gente conversou bastante. Eu achei muito legal a parte, o interesse muito grande do Vitória. Todo lugar que eu cheguei eu não tive problema de convivência entre goleiros. Então, eu vim para somar, eu vim para ajudar, eu vim para levantar o clube, mais do que já é, ser grande mais do que já é. Então, essa briga só tem que, ela vai ser sadia com certeza da minha parte, do Douglas, a gente já conversou, de todos os outros goleiros. Então, eu vim para ajudar e a gente possa ser feliz no final do ano. Verdade, é um pouco de experiência, né? Jovem ainda, 21 anos, como você falou. Então, a gente vai poder pôr em prática tudo o que a gente aprendeu até agora. Tem muito o que aprender, não aprendi nada ainda. Então, a gente espera poder ajudar o máximo possível os objetivos que o Vitória tem para alcançar esse ano. Tudo é trabalho. Como no Havaí foi trabalho, ninguém esperava. Aconteceu a convocação por méritos. Então, aqui não vai ser diferente. Até quando eu falei com o presidente a primeiro contato que a gente teve em São Paulo, eu falei que um dos objetivos é a Olimpíadas esse ano em Londres. Então, é só trabalhar o dia, todos os dias, com o mesmo empenho de todo por onde passei, me dedicar ao máximo, como sempre fiz. Então, eu acho que tem como a gente estar nesse grupo, chamar um pouco a atenção do Mano com o Campeonato Baiano, Copa do Brasil. E tem o Campeonato da Série B também, que é muito...